Toda vez que eu te vejo Segundas, intenções, terceiras Nas quartas, quintas, sextas, feiras Enfim, só te quero a vida inteira Ai que vontade De estragar essa nossa amizade Seu bebê me segura que eu crio coragem Vou falar que te amo, vou correr o risco Ou eu ganho o amor, eu perco a mim Ai que vontade De estragar essa nossa amizade Seu bebê me segura que eu crio coragem Vou falar que te amo, vou correr o risco Ou eu ganho o amor, eu perco o amigo Mas amigo, depois eu consigo Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Será que você saber que eu tenho segundas, intenções, terceiras Nas quartas, quintas, sextas, feiras Enfim, só te quero a vida inteira Ai que vontade De estragar essa nossa amizade Seu bebê me segura que eu crio coragem Vou falar que te amo, vou correr o risco Ou eu ganho o amor, eu perco o amigo Ai que vontade De estragar essa nossa amizade Seu bebê me segura que eu crio coragem Vou falar que te amo, vou correr o risco Ou eu ganho o amor, eu perco o amigo Mas amigo, depois eu consigo DJ Felipe Som O melhor do som automotivo Se a moça